Muito boa noite, juventude da minha Porto Alegre. Trago o meu canto missioneiro a todos vocês. E também trago o Alberto e o Gabriel, meus filhos, para dar de presente para as moças. E eu quero convidar um grande amigo, um grande guitareiro, o produtor da City, para nós acompanhar, porque ele nos acompanhou no disco. Recebemos com uma salva de palmas, Edson Campanha. Curisí, Canoei, pescador do Uruguai, com seu busco companheiro, assobiando classe vai. Curisí, Canoei, pichoneiro, taura e macho, teu destino barranqueiro vai nas pulmas, rio abaixo. Curisí, Canoei, quem nasceu numa pirágua, que já está criando as camas, de tampa andar embaixo d'água. Curisí, Canoei, no galho do Sarandí, Deus te chama, meu parceiro, no bico do Beteviê. Curisí, Canoei, lemóio e chaguareteiro, no teu assobio costeiro, brilha o sol onde amamei. Rio abaixo, rio acima, noite é fria, o dia quente, lá se vai como um raigão, na ressaca das enxergens. Curisí, Canoei, canoeiro, hijo de um viejo menso, pescador do Camacuã, do rio negro e do Iguaçu. Curisí, Canoei, conhece como ninguém, remansas e cordeiras, e faz doendo assobiando com o sábio a laranjeira. Curisí, Canoei, pescador do Paraguai, vai chiflando despacito la copla mais linda que hai. Curisí, Canoei, carpinteiro sinigual, dos hermanos, são tu perro, tu silvido e o sorsal. Curisí, Canoei, pescador do Paraná, com su perro companheiro, se levanta o leito, se vai. Curisí, Canoei, pescador do Paraguai, com su perro companheiro, se levanta o leito, se vai. Curisí, Canoei, pescador do Paraguai, com su perro companheiro, se levanta o leito, se levanta o leito, se levanta o leito, se levanta o leito. Curisí, Canoei, pescador do Paraguai, vai chiflando despacito la copa mais linda, se levanta o leito, se levanta o leito, se levanta o leito, se levantam em pará o leito. Obrigado.